No vídeo anterior eu falei muita coisa, mas não falei da deputada federal Fátima Pelais, PMDB Amapá, que está sendo acusada de envolvimento no desvio de recursos do Ministério do Turismo. É muito simples. A deputada simplesmente apresenta uma emenda parlamentar que o governo é obrigado a liberar. E ela ainda indica o instituto a ser liberado. Ela indicou o Ibrase, que é um dos institutos que foi investigado, e tem uma empresa chamada Conectur, cujo dono é um pastor evangélico, vejam só, só gente confiável realmente. E segundo esse pastor, que deu uma entrevista ao estado de São Paulo, simplesmente ela queria que essa empresa entrasse como laranja, ou seja, daria o nome Conectur e ela controlaria todo o resto dos milhões que seriam destinados a ela. E acreditem se quiser, esse pastor chegou a ser preso e deu um cheque sem fundo para pagar a fiança de mais 100 mil reais. E agora está contando com o dinheiro dos fiéis para pagar essa fiança. Era só o que faltava. Agora fiel evangélico pagando fiança de bandido. E é interessante ver o que essa deputada federal, Fátima Pelais, faz na Câmara. Por exemplo, em dezembro do ano passado, ela gastou de cota para exercício da atividade parlamentar quase 63 mil reais. Sendo que disso, 40 mil e 500 reais foi só para divulgação da atividade parlamentar. Você acha mesmo que esses 40 mil reais foram usados para divulgação da atividade parlamentar? Você acredita em Papai Noel? E hoje ela ganha 26 mil 723 reais para apresentar projetos de extrema relevância para o Brasil. Por exemplo, projeto para conferir o título de Capital Nacional do Meio do Mundo, a cidade de Macapá, no estado de Amapá. Ou então, projeto para instituir o dia 19 de novembro como Dia Nacional do Empreendedorismo. Ou ainda, projeto que inclui no calendário das efemérides nacionais o dia 25 de julho, como o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. Eu não sei como é que eu vivi até hoje sem comemorar o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. O que seria do Brasil sem esse dia? Também vale lembrar que seu patrimônio cresceu 125% entre 2006 e 2010. Muita riqueza produzida nesse Brasil. O que nós devemos fazer é protestar. E claro, tem um canal no YouTube da Fátima Pelais. Basta entrar e fazer o seu protesto. De preferência, como eu fiz, negativando seus vídeos. PMDB já é um partido ultra corrupto. Do Amapá, então, nem se fala. Então, vote no PMDB. Principalmente se você gosta de ser roubado.